Salve, Cleiton! Então, como é que vocês estão? Vocês já almoçaram? Então, eu tô pra almoçar agora. E adivinha qual é o almoço do pai? Então, depois de eu ter aprendido assim um pouco do português brasileiro, eu já tô no processo de se tornar um brasileiro nato. Agora, adivinha o que o pai tá fazendo? Toma! O almoço vai ser arroz com feijão. Pra eu ser mesmo já um brasileiro, depois só vai me faltar começar a falar assim com o sotaque mesmo daqueles. Toma! E para o Brasil! Vai ter mais vídeos aqui. Eu mostrando pra vocês. Eu aprendendo português brasileiro. Então, assista lá o vídeo. Eu aprendendo português brasileiro, tá? Não, tá muito bom. Sério eu. Torne-se um Cleiton. Cleiton é o que você vai ser assim que você se inscrever nesse canal. Não esqueça de comentar aqui se vocês estão a almoçar, se vocês não estão, se vocês vão comer alguma coisa. E não esqueça também de comentar o nome da vossa cidade. Eu sei que eu tenho inscrito de São Paulo, a Manaus, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ah, meu Deus! O pai, o pai, o pai tá famoso! Esqueça! Daqui a nada, nós tamo voando pros Estados Unidos e esses vídeos aqui vão ter legenda em inglês. Se você que apoia esse canal, o Seja Membro tá ativo. E se você não tem 5 reais, 5 reais pra ativar o Seja Membro, não se preocupe. É só você deixando o like, você deixando o comentário. Ah, o vídeo de hoje, vamos lá entrar naquela discussão se os brasileiros são latinos, se não são. Mas os que não consideram os brasileiros latinos são os Estados Unidos da América. Nós hoje, o vídeo de hoje é mesmo pra isso. É pra nós saber o porquê, afinal, que os americanos não consideram os brasileiros latinos. E esse vídeo aqui é da BBC News. Eu vou tomar um copyright mesmo. Depois eu vou ficar em choque. Então, vocês já sabem como é que é esse canal. Esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo que é sem mais. Que, 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 3, 2, 1, e... Nós somos da América Latina, falamos uma língua latina, o português. Sim. Mas, pro governo americano e o departamento do censo dos Estados Unidos, não somos latinos. Ah, esses são os arrogantes. Eu sou Thaís Carrança, repórter da BBC News Brasil em São Paulo. E te explico o porquê, oficialmente, os brasileiros não são considerados latinos nos Estados Unidos. Ah, eu quero saber. Você pode estar se perguntando muitas coisas. Tipo, eu fui pra lá e fui tratado como latino. Ou, eu moro nos Estados Unidos e sempre preencho que sou latino nos formulários. Ou, mas nós somos latinos, quem são os americanos pra vir aqui falar o que nós somos? Então, uma primeira coisa importante é que vamos falar aqui da definição do governo e do departamento do censo americano. Calma, mas ela fala muito rápido. O que é quem faz as pesquisas populacionais por lá? Tipo, o nosso IBGE. Isso não quer dizer que brasileiros não sejam vistos como latinos na sociedade americana. Esse, aliás, é um caso que mostra como, às vezes, a visão das pessoas sobre a sua própria identidade não necessariamente se alinha com as definições oficiais dos governos. E também porque ser latino significa coisas diferentes pra pessoas diferentes. São considerados latinos, pelo departamento do censo americano, pessoas de cultura ou origem espanhola? Mas calma, latino não são, tipo, todos que falam uma língua de origem latina. Nesse caso, o português, o espanhol, acho que italiano também. Não é tipo, eles não são pessoas consideradas latinas? A ideia deles sobre latinos é muito diferente mesmo. Mas não deveria ser assim? Deveia ser algo de consenso geral? Ou seja, os brasileiros, falantes de português, estão fora dessa definição. Cheio! A origem disso está numa lei de 1976 do Congresso americano, que determinou a coleta de dados sobre um grupo específico, os americanos de origem ou descendência espanhola. No ano seguinte, em 1977, com base nessa lei, foram publicados os padrões para a coleta de dados étnicos e raciais nos Estados Unidos, com cinco classificações. Indígena americano ou nativo do Alasca, asiático ou ilhado do Pacífico, negro, hispânico ou brano. Deixa, olha, vou só avançar porque isso pode dar um problema. ... ao fato de sermos latino-americanos e falarmos uma língua latina, o português. Essa confusão ficou evidente em 2020. Agora eu fiquei sem entender. Acho que eu pulei demais. Calma. Estou para hispânico ou latino. Isso porque hispânico era uma expressão mais usada no leste dos Estados Unidos. E latino mais no oeste. Assim, eles achavam que mais gente ia responder às pesquisas. Mas aí criou-se a confusão para a classificação dos brasileiros. Por quê? Embora para o governo americano a classificação hispânico ou latino continuasse dizendo respeito somente às pessoas com origem em países de língua espanhola, Para nós, o termo latino remete ao fato de sermos latino-americanos e falarmos uma língua latina, o português. Sim, é isso. Essa confusão ficou evidente em 2020 por causa de um erro numa pesquisa oficial lá nos Estados Unidos. O Departamento do Censo dos Estados Unidos geralmente faz uma reclassificação posterior nas pesquisas federais americanas. Funciona assim. Quem diz ser hispânico ou latino, mas ao mesmo tempo informa ser brasileiro ou de qualquer outro país não falante de espanhol, tipo português, filipino, jamaicano, é reclassificado como não hispânico ou latino. Sim. Mas em 2020, o Departamento do Censo americano publicou os dados sem fazer essa reclassificação. Isso revelou que 70% dos brasileiros morando nos Estados Unidos se consideram latinos. Ah. Nos anos anteriores, menos de 4% eram classificados dessa forma, por causa desse processo de reclassificação que a gente explicou. Ou seja, esse erro revelou que tem uma desconexão entre a forma como nós brasileiros nos identificamos e a classificação oficial do governo americano. Eu perguntei pro estatístico brasileiro Rafael Nishimura, pesquisador na Universidade de Michigan e morador dos Estados Unidos há 13 anos, se tem alguma chance de o governo de lá mudar essa classificação pra nos incluir entre os latinos. Ele me disse que como a população hispânica nos Estados Unidos é enorme, os brasileiros não representam nenhum porcento desse grupo. Então não tem muito incentivo pra essa mudança. E você? O que acha dessa classificação do governo americano? Conta aqui pra gente nos comentários. Obrigada e até a próxima. Tipo, essa classificação é bem à toa. E também essa classificação foi, né, pelo que ela disse, foi um erro na pessoa que estava a coletar os dados. E ficou mesmo. Mas também, tipo, os americanos eles são muito prepotentes, então eles não vão mudar, eles não vão reconhecer que é raro e eles nem se importam. Então, você comenta aqui o que você acha disso tudo aqui. Pra ti, os brasileiros são latinos ou não são latinos? Afinal, e vocês que são brasileiros, vocês são latinos ou não? Mas assim, eu acredito que os brasileiros se consideram latinos. Pelo menos uma boa parte. E acho que uma mínima parte que não se considera latino. Então, o vídeo foi esse, foi o vídeo mais curto, né? Nós estamos a assistir muito vídeo longo, muito vídeo de 15 minutos, 16, 17, 18 minutos. Então, agora, vamos lá se relaxar um pouco, Tom. Então, não esquece já de deixar o teu like, não esquece de comentar. E se você quiser apoiar esse canal, teu seja membro. 5 reais, 5 reais, garoto. Hã? É só isso que você precisa. E agora, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado a vocês que têm deixado o like e têm deixado o comentário. Isso tá me motivando muito, é por isso que tá tendo vídeo todos os dias. Ai, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Beijinhos e Deus vos abençoe muito mesmo.